Sobradinho, boa noite, muito boa noite. Primeiro de junho de 2020, friozinho, 10 graus nesse momento aqui no centro da cidade. Hoje nós começamos falando de uma menina que marcou a nossa história, a história de Sobradinho junto à Entidade Feijão. Hoje é o aniversário de Paola Silvionato, então vamos começar falando dela um pouquinho. Quem foi para a Entidade Feijão? Quem foi para Sobradinho? Paola Silvionato. Paola Silvionato. Paola Silvionato nasceu no dia 1º de junho de 2001 e, portanto, hoje, 19 anos depois, ela completa mais um ano de vida. Vamos viajar um pouco na história, vamos ver onde, quando, Paola Silvionato deixou de ser apenas a Paola, mas passou a ser um patrimônio sobradinhense. Paola Silvionato é filha de Paulo Afonso Silvionato e Márcia Eliane Dalmolin. Paola é irmã de Andressa Silvionato e, claro, a xodó da vovó, Maria Salete Dalmolin. Iniciou sua vida pública, sua vida social, na Escola Lindolfo Silva, os seus anos iniciais. Ensino fundamental na Escola Adolfo Sebastiani e o ensino médio na Escola Benjamim Copete. E a gente vai apresentar o nosso réplico. Mas a expansão do nome Paola Silvionato e a sua popularidade acontece junto ao CTG Calpão da Estância. E tem o seu cume mais tarde, quando Paola se torna candidata à soberana de Sobradinho e da 17ª Festa Estadual do Feijão. Foram meses de preparação, meses de convivência com as candidatas, todas nutrindo o sonho de ser uma soberana e representar a terra do feijão. Lá estava ela, lá estava Paola Silvionato, com seu sorriso, sua tranquilidade, sua calma de sempre. Tenho 16 anos, nasci e cresci na terra do feijão. E é com muito orgulho que represento três entidades de tradição em nosso município. O dia 2 de dezembro de 2017 foi o dia em que Paola Silvionato passa a ser um patrimônio sobradinhense. Paola Eleita, soberana do município de Sobradinho. É com imensa alegria que damos as boas dicas a todos. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor tem Brasil verdadeiro. A agência Manchete sempre teve esta marca. Falar de vida, falar de pessoas, pessoas concretas, pessoas do nosso dia a dia. Eu sou Robson Dias e este foi o Manchete Notícias Especial 19 anos de Paola Silvionato. Boa noite. Olá, sou Paola Silvionato e convido a todos para degustarem a melhor feijoada do Brasil que está em Sobradinho. Tchau.